A plataforma Quem Foi Quem no Congresso Nacional é uma ferramenta que permite ao eleitor acompanhar como cada parlamentar votou durante o mandato. O projeto foi desenvolvido pelo UDIAP, Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar, e mostra a posição de cada político em temas como a carteira verde e amarela, a reforma da Previdência e a privatização das empresas públicas. A reportagem é de Rana Rodrigues. A plataforma Quem Foi Quem no Congresso Nacional é muito simples de ser utilizada. Basta clicar em cima do nome do parlamentar para visualizar o histórico de votação em temas relevantes para o trabalhador e a sociedade. A plataforma deixa claro quem está do lado do trabalhador no Congresso e quer ajudar o eleitor na hora de escolher o candidato. A plataforma ser um instrumento para que a gente possa contribuir com aqueles que tiveram compromisso com a classe trabalhadora, para que mais eleitores tenham um olhar atento a esses parlamentares e reconduzam eles para que eles possam continuar esse trabalho de excelência. E aqueles que votaram contra a classe trabalhadora, que votaram contra o povo brasileiro, que elas sigam como um instrumento de alerta. Não vote nesse, porque esse, às vezes, está sorrindo para você no seu estado, dá tapinha nas suas costas quando passa no seu bairro, mas quando está lá dentro do Congresso Nacional, ele vota em projetos que prejudicam você e a sua família. O site elenca temas de votação que vão de interesses imediatos, como a reforma da Previdência, a mudanças mais estruturais, que impactam o papel do Estado, como as privatizações da Eletrobras e dos Correios. Além de matérias, por exemplo, como um recorte previdenciário, a gente vem com matérias que vêm para flexibilizar direitos na CLT, a gente vem com matérias que vêm para restringir direitos do ponto de vista social. Então, tem uma abrangência nesse sentido, que afetam trabalhadores em níveis de direito e também afetam a sociedade em níveis mais amplos, até mesmo considerando aí essa questão desse, pode ser até relacionada ao meio ambiente, questão como agrotóxico, enfim, uma série de outras questões que a gente vem pontuando. Na aba Estatística, o eleitor consegue filtrar por um termômetro qual a porcentagem de votos a favor ou contra o trabalhador dada por cada senador ou deputado. Quem se posicionou 100% a favor das pautas da classe trabalhadora ganhou do DIAP o selo de excelência parlamentar. São 117 parlamentares fiéis aos trabalhadores, ou seja, que tem 100% de votação junto aos trabalhadores, e 250 parlamentares que são totalmente contrários aos interesses dos trabalhadores no Congresso Nacional. Há uma certa desatenção política da sociedade em relação a isso. E às vezes o parlamentar vem com uma promessa e quando ele chega no mandato ele faz o inverso daquela promessa que ele fez na campanha. Então o objetivo aqui é dar uma transparência ao mandato do parlamentar. É como se ele estivesse, na verdade, dando ali uma... justificando como foi o seu mandato. A plataforma também reforça que além de eleger um presidente que seja aliado dos trabalhadores, é preciso se preocupar com quem vai ocupar as cadeiras no parlamento e estimular o voto consciente. Ela vai aproximar o debate político ainda mais do eleitor, ainda mais do conjunto da nossa sociedade. Pois além de ter uma linguagem fácil, ela permite que o eleitor se aprofunde. Mas ela é um mecanismo muito tranquilo de ser trabalhada. E também de fácil compartilhamento. Você ao entrar nela, você tem condição de compartilhar as informações, seja gerais ou específicas, por WhatsApp, por Facebook, por Twitter, por e-mail. Ou seja, é uma plataforma que tem tudo para estar sendo amplamente divulgada, principalmente nas redes sociais.